A feira da galinha de Caruaru tá cheia, cheia de galinha. Pela tampa, né padrão? Hoje tá pela tampa, hoje tá em promoção. Galinha de 30 real, a gente hoje tá vendendo a 20, a 25. É mesmo, Rafa? É, hoje tá cheio. Hoje é o dia do cara comprar barato. É, hoje, dá-se uma quem compra a outra. Esses frangos graúdos estão de quanto? Esse frango graúdo tá de 30 real, de 25, de 40, franguinha de 15, de todo preço aqui eu tenho. Cícero das meninas de Riachas da Zaima. Quando eu não tô vendendo aqui, eu tô vendendo na PE 95 em Riachas da Zaima, na esquina do hospital. Não tem errado, não. Não tem errado. Você chega lá da terça às sextas, tô lá vendendo minhas galinhas. Agora, seu Cícero, um bichão desse tá com as quilos? Esse bichão tá pesando 5 quilos. É mesmo, Rafa? Esse é do... Dá uma tingelada de carne. Esse é, dá uma panelada de carne. Nem cachorro come, né? Isso com uma cervejinha, com uma cachaçinha, não tem aparelho, não. Olha lá, com um xerenzinho, né? Um xerenzinho é bom demais. Melhor do que uma topada, né? Muito mais melhor. Muito melhor. Olha aqui, Fernando Fontenelle, rapaz. Hoje a feira tá cheia, cheia. Hoje tá cheia, hoje a feira tá cheia. Não compra o liso ou o pirangueiro, né? É, hoje só ou o pirangueiro ou o liso. Que nem esse aqui. Olha lá, pessoal. A gente tá direto de Caruaru. Feira da Galinha. Feira tá cheia, cheia. Aqui também tem um galo diferente, rapaz. Olha lá, meu querido Caio dos Santos. O bicho é diferenciado, hein? Olha, é bonito o galo aqui, né, Patrão? É bonito, bonito. Tem um torpete, né? É. Olha lá, rapaz. Deixa eu ver quando é que tá esse galo. A feira hoje tá cheia, pessoal. É, criação até umas horas, hein? E tem outro galo por aqui, ó. Olha lá. Tá de quanto ali, Valter? Tá 30 reais. Mas quem raça é aquela? É cocózinho com cara de palhaço. Cocózinho, rapaz. É, cocózinho com cara de palhaço. Olha aqui, abacinho. Que coisa linda. Olha, é o cocózinho com cara de palhaço. Mas é cada coisa que a gente vê. Vai embaixo aí dentro. Aqui tá a partir de quanto, Valter? Tá a partir de 30, de 20 reais. Olha, a partir de 20 e conta aqui, pessoal. Olha lá. E ali também tem pato, ó. Pato e pata. Aqui também tem um galo bonito, gente. Olha a lapa desse galo, olha. Tem uns bichos de raça aqui. Tá de quanto, patrão? Rapaz do menino aqui, viu? É o menino de preço, patrão. É a 50 reais esse pintinho. Agora tudo de raça, hein? Olha aqui, gente. A 50 conto. E quem quiser comprar, vem pra feira, né, padrão? Chega pra feira. Olha só a feira do dia. 11 tá cheia, cheia. Olha a lapa desse galo, ó. Olha o galo bonito. Quem tem pescoço é o galo, viu? Olha lá. Aqui também tem um Guiné gigante. Tá de quanto o Guiné é graúdo, patrão? 50. Lapa do Guiné, 50 conto. Aqui também tem um galo bonito, ó. É, meu querido João Fernandes. A feira hoje tá bonita. Tá cheia pela tampa. Aqui também tem criações bem baratinhas, ó. Qual é a média de preço aqui, só? Foi matriz a 20 reais. Galinha matriz a 20. Tem pé fino a 10. A 10 reais. Pé fino. Fala aqui, um é 15, dois é 25. Negócio barato, né, senhora? E tem galeta a 28. Galinha mole. Não compra o liso ou o pirangueiro, né? Não compra se não quiser. Dizer, eu não posso comer a galinha, mas pode comer. Só não como o pirangueiro. Barato, ué? E a foi. Olha aí, gente, tem até de 10 conto, rapaz. Eita pra cá. Aqui também tem um galo. Respeita o galo, hein? Olha a lapa do bicho, pessoal. Tá de quanto aqui, caçula? O gigante. O galo é 55. Agora, respeita o galo, né? Primeiro, grande, qualidade boa. Dá quantos quilos, caçula? 3,5 kg, 4 kg. Eita, dá uns 4 kg, gente. Olha lá. Olha lá. É, o galo tá bonitão, hein? Aqui também tem pato. Coen, 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 coen. Eita que hoje. Hoje a feira tá pela tampa. Olha lá. A feira hoje tá cheia, né, padrão? Tá ótima. E a pois? Hoje tá rica a feira e gorda. Tá gorda a feira hoje. Você tá procurando uma galinha gordinha. Positivo. Encontrando um precinho bom, né, padrão? Aí eu levo. É desse jeito. Olha as galinhas aqui. Tá de quanto, caçula? R$30,35. Olha, a partir de R$30,35, gente. E quem quiser comprar, pode procurar caçula. Aqui também tem... Eu acho que é um peru, né? É um peru ou uma perua? É, meu amigo. Isso é uma perua, velho. É, é uma perua. É uma perua. E carne de perua é melhor do que perua. É melhor. Foi carne, meu amigo, é bom. É verdade. Tá de quanto? A peruazinha é sem conta. Dá uns quilos a bicha. É uns 4 a 5 quilos. Dá uma desgelada de carne, né? Bom demais. E aqui tem as galinhas também? Tem, tem galinha também. Hum, tá de quanto? A galinha é de R$50,00, R$40,00. Aí depende do tamanho da bicha. É, e tem um chorinho também, né? Olha, tem um chorinho, é? Tem, tem um chorinho. E quem quiser comprar... Quer curar na feira ou ferebigado. E vir pra cá, né? É, tem ferebigado também. E tem aqui, olha, olha a lapa do frango, rapaz. Eita, bicho bonitão. Tá de quanto? Os galinhas R$50,00. Agora respeita a ave, né? É, é muito bonita, não? Tem uma ajeitaduzinha, padrão? Tem, vem um chorinho, tudo tem chorinho. Tem que ter pra mulher também, tem que ter um chorinho. Eita, se não tiver, o cabelo chega junto, né? O cabelo chega junto. A gente tá direto de Caruaru, Parque 18 de Maio. Tá de quanto aqui, padrão? Olha, meu amigão. Isso é R$50,00, é R$50,00 mesmo, é o queima, viu? Olha, é pra escolher. É pra escolher, é R$50,00, é R$50,00. O camarada vai criar e quando falar pro São João, né? Ô, rapaz. É uma panelada bonita. Uma desgelada de carne, né? Com certeza. Olha só, que nem cachorro come. Nem cachorro come. E ninguém vai dar, né? É, monte mesmo. E nem vai sobrar. Isso aí. Olha aí. E quem quiser comprar, qual é o seu nome? É, Lournaldo. Eita, R$50,00. Olha aí, Manoel Divino. A gente tá direto de Caruaru. Hoje a feira tá cheia, né? Hoje tá cheia, viu? Hoje tem bicho com força, viu? E barato, e barato. Olha. Trinta conto. Trinta conto, badrão. Trinta conto. Hoje é queima de preço. Porque hoje tem muita criação e pouco comprador, viu? Olha lá. É. Aqui tem um moião, né? Tem aqui, ó. Olha só, Raba. Casal de frango bom, né? Eita. Trinta e cinco reais. Trinta e cinco. Trinta e cinco conto. Três quilos de carne. Bicho bom, né? Olha lá, Raba. É queima de carnaval, né? Queima de carnaval, porque vai passar o carnaval feliz, forte e bom. Galinha. Olha. Olha. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco conto. Chega pra cá, compra coisa boa. Quem quiser comprar, procura aqui na feira. Que tem coisa boa e deixa aquele lá. Não esquece, não, pra ajudar a nossa amiga aí, viu? É desse jeito. E senta o dedo no like, Brasil.